Olá! Negocie suas dívidas com facilidade. Aprenda a usar o Desenrola Brasil para quitar débitos de até R$ 5.000. Antes, eu gostaria de convidar você para se inscrever no canal A Voz do Bem de Itapiúna. Deixe o seu curtir e compartilhe. Se você não quer perder nenhuma notícia, venha fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Lembrando que você só precisa enviar a mensagem dizendo que quer participar do grupo. Verifique se você possui alguma dívida em atraso, como contas de luz, água, internet, cartão de crédito e boletos do comércio. Contraídas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. Acesse o site desenrola.gov.br Vamos deixar o link na descrição desse vídeo. Com mais informações, na área restrita, faça login com a sua assinatura gov.br que deve ter nível ouro ou prata para acessar o serviço. Após o login, você verá uma lista de todas as dívidas elegíveis para renegociação. Algumas podem ser pagas à vista, enquanto outras podem ser pagas parceladas. Se você optar pelo pagamento parcelado, inicie o procedimento de negociação. Escolha o banco de sua preferência para realizar o financiamento. Escolha a data de vencimento da primeira parcela e a melhor opção de parcelamento. O portal apresenta duas opções, mas você pode usar o simulador para escolher a melhor proposta para a sua situação financeira. Confirme seus dados pessoais. A proposta será enviada para análise pelo banco. Após a aprovação, escolha a forma de pagamento. Débito automático, boleto ou PIX. E assine o contrato digitalmente. O Ministério da Fazenda publicou um vídeo explicando todos os detalhes sobre o uso da plataforma de negociação para auxiliar no processo. Lembre-se de que, nesta fase do programa, débitos com valor atualizado de até R$ 5.000 podem ser negociados à vista ou parcelados em até 60 meses. Com juros de até 1,99% ao mês. A parcela mínima é de R$ 50,00 e essa etapa do programa vai até o dia 31 de dezembro de 2023. Os bancos que ofertarem descontos serão listados em ordem de juros do mais baixo para o mais alto. Certas dívidas entre R$ 5.000 e R$ 20.000 também podem ser renegociadas, mas devem ser pagas à vista. Certifique de que sua conta GOV.BR tem um nível de acesso adequado, que é ouro ou prata, para utilizar o serviço. Você pode criar no sistema GOV.BR, seguindo as orientações fornecidas. Curta e compartilhe a voz do bem de Itapiúna e o link na descrição para você poder acessar o site e ter mais informações.